Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Levi e hoje eu vou falar de alguns cuidados que precisamos ter nos nossos equipamentos de adesivos, principalmente nessas longas paradas de produção. Para isso eu vou fazer 5 recomendações. A primeira recomendação é esvaziar o dosador. Como todos vocês já sabem, podemos fazer isso através do modo manual na tela de público. A segunda recomendação é desaquecer o sistema. Desligar o aquecimento do sistema pode desacelerar a cura do adesivo e assim você também pode economizar o consumo de energia. Caso o seu adesivo seja muito viscoso, você pode trabalhar na temperatura mínima. Essa temperatura pode se observar através do datasheet fornecido pelo fornecedor de adesivos. A terceira recomendação é ventilar o sistema. Uma vez que ele já esteja em modo manual, é preciso então abrir a pistola e a válvula de enchimento. Uma vez abertas, toda a bomba já estará em funcionamento. Estará preparada para ventilar o sistema. O volume a ser ventilado pode ser calculado através da soma entre o volume da bomba e o volume da mangueira. O volume da bomba depende principalmente do tipo de bomba que você tiver. Se você tem, por exemplo, a UP165, são 165 centímetros curtos. O volume da mangueira pode ser calculado através da multiplicação entre a área interna dela, vezes o comprimento total, desde a bomba até o aplicador. Recomendamos a ventilação do sistema a cada 40 horas. Se você tiver uma bomba dupla, também recomendamos fazer a alternância da bomba 1 com a bomba 2. Dessa forma, você pode evitar a cura na sua válvula de computação, que fica acima do controlador da bomba. A quarta recomendação é fazer a purga da válvula da bomba. Como todos vocês já sabem, utilizamos essa válvula quando há troca de tambor. Mas nessas longas paradas, para que o adesivo não cure nesta região, recomendamos então a purga de 80 centímetros cúbicos a cada 5 dias. E por fim, a nossa última recomendação, são as manutenções. Recomendamos então que você faça as manutenções preventivas e corretivas. Dessa forma, você vai poder limpar o seu sistema e trocar os anéis de vedação, a fim de garantir alta performance do seu equipamento quando a produção voltar, retornar. Recomendamos então, esvaziar o dosador, desligar o aquecimento do sistema, ventilar o sistema, purgar a válvula da bomba e realizar as manutenções preventivas e corretivas. Se você quiser saber o tempo máximo de permanência do adesivo no seu sistema, contate o fornecedor fabricante de adesivos. Caso você tenha mais alguma dúvida, por favor, entre em contato com a nossa equipe comercial. Saiba que os nossos técnicos também estão disponíveis a qualquer momento para te auxiliar. E por favor, não percam, não deixem de assistir os nossos próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho